Amor, amor, bom dia, bom dia meu bem, nossa a gente deixou o ventilador aqui, deixa eu te falar, hoje é dia de dar banho nos cachorros, é e fazer churrasco também e eliminação no Big Brother, meu Deus, vamos levantar, deixa eu tirar isso tudo daqui, aí, vamos ali rapidinho, comprar as coisas que a gente precisa, então, esse vídeo é o vento com meu bicho, é, então hoje eu vou passar o dia mostrando o meu dia a dia, vamos lá, deixa eu te ajudar aqui, uma cama, eu não sei que roupa eu pego, tá uma bagunça esse guarda a roupa, na verdade, eu acho que, acho que eu vou com a roupa que eu já tô e depois eu troco, tá ótimo, deixa eu fechar aqui, beleza, bora né então? Bora, deixa eu só trocar de roupa. Tá, vou te esperar lá na sala. Hum, deixa eu pegar aqui, carro, carteira e máscara também, beleza. Tá pronta? Vamos lá? Vamos. Então bora. Pode passar, meu bem. Peguei um chocolate. Hum, eu também, hein. Mas eu não posso. Um chocolate ou às vezes, sei lá, um refrigerante. Nossa, seria muito bom, hein. Você quer guardar essa chave pra mim? Obrigado. Obrigado. Ai. Beleza. É, ó, a gente tem que comprar shampoo pros cachorros, tá? E comprar às vezes também, sei lá, um sabão, um negócio assim. Porque a ideia é basicamente os cachorros tomarem banho, é isso que a gente tem que fazer hoje. Se a gente não der banho nos cachorros hoje, mano, eles vão ficar fedendo e não pode, tadinho. Eles pegaram uma chuvinha ali que o Ted, o Mike até que não, mas o Ted pegou uma chuva que não dá pra pegar mais. Realmente. Aqui eu tenho shampoo. Vou levar esse. É, acho que condicionador, será? Acho que não precisa de condicionador não, né? Acho que não. Tá, então vamos levar a sua shampoo mesmo. O que é isso? Tô lavando. Ah. O Ted. Ei, filho. Calma, eu vou ir. Eu vou ir. Vai pra cá. Nossa, pisando tudo. É, é pra... Vou dar banho nele aqui, não é? É, você dá banho, deixa eu falar banho. Tá. Tá aqui, ó. Comprei o shampoozinho já. Né, filhos? Vamos tomar um banhozinho. É lavando e os dois pisando. Eu tô. Vou dar dó, velho. Ai, meu Deus. Ai, que neném gotúcio. Ei. Ei. Tá preparado pro banhozinho? Tá. Nossa senhora. Eles jogaram a ração toda no chão. Tudo bem. Vamos lá? Posso começar? Vamos começar. Então vamos lá. Ted. Vem cá, filho. Vamos começar com você? Primeiro tem que ligar aqui. Deixa eu ligar. Ai, caiu em mim. Caiu em mim. Beleza, tudo bem. Deixa eu ver. Beleza. Temperatura tá boa. Vem cá, Ted. Filho, vem. Eu tenho medo de água. Vem cá, filho. Vem cá. Deixa eu ver. Vem cá. Vamos dar uma molhadinha em você? Isso. Dá aquela molhadinha tranquila. Não vou colocar ele dentro agora, não. Porque tá sem sabão. Não precisa. Tem até mato, mano. De onde vocês tiraram esse matinho? Vem cá, filho. Que água gostosa, papai. Tá muito quente. Meu Deus. Vamos lá. Vem cá aqui, filho. Vem cá aqui. Nossa. Ó, agora chegou a hora de jogar um sabãozinho. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço uma linhazinha com sabão aqui. E aí eu vou passando, ó. Limpando desse jeito. Ó, como a gente já vai dando bastante espuma, tá vendo? Sim. Vai dando bastante espuma aqui já. Hum, cheirinho gostoso que você vai ficar, filho. Não, não lambe isso não. Vem cá. Ele fingiu. Não pode não, filho. E o Mike só comendo. Tem que limpar, filho. Não tem jeito. Tem que tomar banhozinho, viu? Deixa eu passar aqui também, ó. Olha só como é que fica a patinha dele. Tá vendo, gente? Olha só. Fica desse jeito, mano. Vamos, deixa eu tentar jogar um pouco de sabão aqui assim. Joga na minha mão. Vem cá, Teddy. Não, filho. Teddy, vem cá. Ai, o Mike. Ei, Mike. Vem cá, Teddy. Oh, meu Deus. Vem, filho. Isso. Tá com muito pelo, mano. Eu acho que ele tá precisando ir lá pra dar uma podada, sabe? Sim. Tirar um pouco do pelo mesmo. Tá muito grande o pelo dele. Beleza. Agora, depois de esfregar bastante, a gente tira o sabão. Vem cá. Deixa eu tirar primeiro do rostinho. Que aí você fica livre com a cabeça. Ui, é muito pelo. Vem cá, filho. Vem cá, meu amor. Ele não tá vendo nada. Ai, tirar todo o sabão aqui. Ui. Olha isso, gente. A carinha dele. Meu Deus. Já aqui o sabãozinho do rosto. Vem cá, meu amor. Agora sem rosto. Rosto já foi. Rosto já passou. Agora é só do corpinho. Aqui, ó. Cheio de sabão ainda aqui embaixo, ó. A cara dele de satisfeito. A cara dele de... Ah, não. Eu não gosto de banho. Nossa senhora. Ui. Ô, filho. Deixa eu tirar o sabãozinho daqui da barriguinha. Porque embaixo tem sabão. Eu não sei como que eu tiro. Mas tudo bem. Tirando aqui, ó. Já fica mais fácil tirar agora daqui de baixo. Entendeu? E isso. Olha só que bonitinho. Olha que neném bonito. Pronto, filho. Agora bate. Não, aí dentro não, filho. Meu Deus. Tá pingando. Olha. E aí? Saculeja. Deixa eu saculejar. Fecha as casinhas. Não é casinha não, filho. Isso. Tem que pegar... Cadê a toalhinha, mãe? Bem, pega a toalhinha lá pra mim. Nossa senhora. Tá molhando tudo. Tá me molhando inteiro. Olha aí. Tá batendo bem. Rapaziada. Coloquei o Teddy aqui pra dentro. Agora eu vou tirar aqui o excesso de água. Primeiro rostinho. Ele também tá tirando. Tá me ajudando. Tá me ajudando. Ele já tá quase seco. Verdade. É porque tá muito quente. Tá quente. Olha só. Não, essa saculejada, querida, já tira quase a água toda. Na moral. Limpar aqui. Momento do secador de cabelo. Deixa eu colocar no médio pra ficar tranquilo. Aí. Senti primeiro. Beleza. Chegou o momento. Ele já gosta. Até esse momento ele fica quietinho, ó. Isso. Ó. Nossa, bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Deixa eu ir no rostinho primeiro. E aí já acaba logo com o rostinho. Já, pelo menos, já finaliza essa parte do rostinho, filho. Vem cá. Se ele esconder. Vai esconder no rostinho. Rapaziada, o Teddy ficou pronto. Olha só. Como ele tá. Já deu uma secada. Ele ainda vai ficar se debatendo assim. Porque as patinhas dele tão meio molhadas, tá vendo? Eu resolvi não secar as patinhas porque aqui tá tudo úmido e eles gostam. O Mike tava deitando, tipo, aqui no molhado, assim, entendeu? Ele deitou no chão e ficou, tipo assim. Eles gostam. Então, meio que eu acho que não tem muito porquê secar a patinha. Né, filho? Você gostou do banho? Hein? Ele tá com medo de eu dar banho dele de novo. Ele ficou umas meia hora fugindo de mim. Depois que eu dou banho nele. Porque eu não acho que seja uma coisa prazerosa pra eles. Agora é a vez do Mike, né, filho? Mike. Olha como é que já tá tudo molhado embaixo do Mike, tá vendo? Nem tomou banho. Já tá todo molhado. Não tem nada aqui, não. Olha só. Tudo molhado aqui embaixo, vocês tão vendo? Meu bem. Oi. O que você achou do vídeo? Gostei. Vendo como eu vejo? Foi animado. A gente dando banho aos filhos. Você acha que eu ainda mostro dando banho no Mike agora ou deixo pro outro vídeo? Deixo pro outro vídeo, senão vai ficar muito... Melhor, né? Banho. É. Rapaziada, vou deixar o próximo vídeo, então, o Mike, tá? Vou deixar até os trem aqui. Eu vou dar banho nele agora, só que aí eu vou gravar pra um próximo vídeo, tá? Vocês não vão ver agora. Vou dar o banho agora, mas vocês não vão ver agora. Eu usava esse secador aqui, mas ele não é muito bom. Aí eu tô usando esse aqui agora. Enfim, é isso, rapaziada. O que eles têm que fazer, meu bem? Deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Exatamente. Tá certíssima. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.